Uma caminhada matinal terminou em morte no Vale do Jequitionha. A Polícia Militar procura o assassino que matou um homem de 42 anos em Itamarandiba. Segundo a Polícia Militar, a vítima e a mulher faziam caminhada às margens da BR-451. E o Fantônio Pesta chegando com os detalhes dessa ocorrência. É, Fantônio, o povo saiu pra caminhar, mas aí aconteceu esse crime, né? É uma situação indesejada ali com a Média, inesperada, porque o casal saiu pra fazer uma caminhada, como sempre o fazia. Um dia ainda não tinha clareado direito, ainda estava muito escuro quando eles fizeram a caminhada até o anel rodoviário. E em dado momento se aproximou uma pessoa e tomou o celular da vítima e efetuou disparos de arma de fogo. Dois disparos que atingiram a vítima. A mulher ficou apavorada com a situação e contou com a ajuda, em princípio, de um caminhoneiro que acionou a Polícia Militar, que anunciou o crime, pediu socorro. Mas, em função da necessidade de socorro, a vítima foi levada para o hospital, onde infelizmente não resistiu e morreu. Há uma suspeita de que pessoas, pelo menos duas pessoas de uma motocicleta, estavam nas imediações. A mulher não conseguiu identificar esses suspeitos porque estava muito escuro. Ela utilizava até a lanterna do celular para clarear o caminho durante essa caminhada, só pra você ter uma ideia. Então, agora, Nicomedes, vamos colocar o Disco Denúncia 181 para cantar, o Curió para cantar. Porque tem que se achar, Nicomedes, quem é ou quem são essas pessoas que tiraram a vida desse cidadão, que faziam a caminhada ao lado da mulher. E aí, na tentativa de cuidar, melhorar da vida, a saúde acabou perdendo a vida. Então, vamos colocar o Curió para cantar, Nicomedes, para ajudar a polícia a identificar, a polícia de Itamarandiba, identificar quem são essas pessoas ou quem é essa pessoa que atirou contra esse cidadão. Será que ele tem noção que ele tirou a vida de um pai de família? É complicado, hein, Nicomedes? É, Fantone, não é brinquedo não, né? A pessoa sai para caminhar, para, como você disse, cuidar da saúde. E aí, acaba sendo morta, né? História bem esquisita, mas vai ser apurado, né, Fantone? Daqui a pouco, alguém tem informação e passa para a Força de Segurança, né?